É claro, se sua filha Helena aceitar também. Vamos fazer uma homenagem ao ator Fábio Junqueira. Fábio César Noqueira Junqueira nascido em São Paulo no dia 30 de março de 1956. Conhecido como Fábio Junqueira. Era um ator também professor e diretor de cinema e teatro. Irmão de Beatriz Junqueira. E pai do ator também falecido Caio Junqueira. Tinha um enteado, que era o ator Jonas Torres. Sua estreia foi ao lado de Daniel Dantas aos 12 anos de idade no teatro. Dava aulas de teatro em 1970 no Instituto Santo André. Em 1982 atuou com Marília Pera na peça Adorável Júlia. Relembrando então a sua trajetória. Escrava Isaura em 2004. Mulheres apaixonadas em 2003. O clone. Deus nos acuda. Vale tudo em 1988. E se ele jurou que arranjava o emprego umas 427 pessoas durante a campanha. Por amor em 1998. Chiquinha Gonzaga. E algumas participações no Zorra Total. Atuou como diretor na novela Escrava e Salda da Record. Como tudo tem que ter um fim e não estamos preparados. O ator Fábio Junqueira sofria de um câncer no cérebro. Deu entrada em julho de 2008 na Casa de Saúde São José com o edema cerebral. Quando em novembro de 2008 falecia aos 52 anos de idade não suportando o tratamento. Seu corpo foi velado no cemitério São João Batista e contou com a presença da família e amigos de profissão. Seu filho Caio Junqueira até tentou segurar as lágrimas no enterro do pai. Foi consolado por seus amigos. Seus amigos de elenco do Tropa de Elite compareceram dando apoio. Tenho certeza que você se lembrava do rosto do Fábio Junqueira nas novelas. Mas pode ser que não sabiam que ele já não estava mais entre nós. Aqui fica nosso carinho e admiração por esse grande ator. Essa foi mais uma história. A história do grande ator Fábio Junqueira. Obrigada por assistir até aqui.